Vamos chegar agora, o oitavo, nono e décimo. Aí está, o oitavo lugar para Vandir de Pontes. E agora já o vencedor do treino longo. Aí está Bruno Silva. Bruno Silva a chegar muito antes dos primeiros. É o grande vencedor. Apanhou a organização desprevenida. Tem a faixa de direito. Mas não puja Bruno, vamos empolgastá-lo. Bruno, venha cá. Chegou muito, muito camuflado no meio de todos os demais atletas. Como lhe correu a prova? Também. É sempre duro fazer um treino longo. Para mim é o terceiro, não é, fácil. Já começo a ganhar um bocado de calo. É controlar o ritmo, tenho um bocado de ritmo de estrada. Pronto, já é controlar e as feridas desgordar-me. E vamos manter-me até o fim. Isto parece tudo muito fácil. Basta resguardar, controlar até o fim. Chega aqui com uma calma. Parece pronto para correr mais 25 quilómetros. Mas já não, estou aqui por 15 horas a um mês. É recuperar. Bruno é o grande vencedor do dia. Muitos parabéns. Vamos então agora recuperar um bocado. O direito à faixa de chegada. Mexe devagar. Mexe devagar. Vá. Vê vida. Treina todos os dias? Sim. Graças a Deus é que está aqui no Stop 20. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuo a mexicar os atletas. Francisco Fernandes. Obrigado.